Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos trazendo mais um vídeo para vocês, mas antes de começar a matéria pedimos que você se inscreva no nosso canal para não perder nenhum de nossos vídeos. Também pedimos que ative o sininho de notificações para que o YouTube envie novos vídeos a vocês. Além disso, abaixo do vídeo clique no botão de gostei e isso ajuda o YouTube a entender que vocês estão gostando de nossos vídeos. Sem mais enrolação, vamos com a notícia. Segundo informações apuradas pelo site de notícias G1, uma estudante de 21 anos acabou morrendo após inalar um lança-perfume em Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, eles informaram ao site de notícias G1 que nesta quarta-feira, dia 2, foi o que aconteceu. Eduarda Ribeiro Ruiz, conforme o relato de uma amiga às autoridades, começou a sentir falta de ar após o uso da droga. Ela chegou a ser socorrida, mas acabou não resistindo e vem dar óbito. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Comente e até os próximos vídeos.